Isso que nós, na verdade, precisamos debater. As consequências já ocorreram. Tem aí já empresas americanas, o governo federal está nomeando uma autoridade federal para fazer a interlocução entre municípios e governo federal, entre o Estado do Rio Grande do Sul e o governo federal. Isso são providências administrativas. Mas numa casa essencialmente política como a nossa, nós temos que debater as causas políticas desse desastre. Que, volto a dizer, não são causas naturais, não são causas divinas. São frutos da atuação dos homens e das mulheres que atuam na liderança política do Brasil. A narrativa de que, de alguma forma, existe influência humana, seja ela de quem for, no desastre que acontece hoje no Rio Grande do Sul, é criminosa e desonesta intelectualmente. Quem acompanha o debate sobre mudanças climáticas não tem capacidade de afirmar com certeza nenhuma de que existe alguma participação dos seres humanos nas alterações climáticas. e nem mesmo nexo de causalidade entre alguma alteração climática e o que aconteceu no Rio Grande do Sul, visto que já temos registros de 1941 de chuvas e cheias e desastres muito parecidos. Claro que esse é sem precedentes. Então, nós somos absolutamente contra essa audiência pública porque ela visa, única e exclusivamente, utilizar a catástrofe, o pânico que se instalou hoje no Rio Grande do Sul para criar um revisionismo legislativo com o objetivo de destruir o parlamento brasileiro. Não é o espaço para se discutir isso na CCJ. Se quiserem levar para o judiciário, se quiserem levar para a Comissão de Meio Ambiente, lá é o local de se discutir. Nós não vamos permitir esse revisionismo desonesto e intelectualmente. Presidente. Questão de ordem. Deputado, vamos votar o requerimento... Presidente, V. Exª não precisava nem de minha questão de ordem. V. Exª deve saber o que é canalha. Um deputado não pode destratar aqui um parlamentar. Eu não sou velhaco, eu não sou sem moral, eu não sou desonesto para ser chamado de canalha por um deputado. Eu não quero um minuto, não. Eu quero que V. Exª mande retirar da rata a expressão canalha. Porque eu não sou canalha. Ele não me conhece. Então, desde já, solicito aos senhores deputados e deputadas que tomem seus lugares para termos início a votação pelo sistema... Fiquei muito consternada com a reação do deputado Bacelar. Mas os debates aqui... Como orienta a PT, PCdoB e PV? Nós orientamos inteiramente favorável ao requerimento. E quero fazer vegetal, a preservação das nascentes que estão secando por esse Brasil afora, ou então se manifestam com muita agressividade, exatamente porque está havendo desmate nas fronteiras dos rios e das nascentes. Então, dizer que nós não estamos em possibilidade de discutir este... Nosso nobre deputado é, a meu ver, um grande equívoco. E nós votamos a favor do requerimento com muita convicção. E ele tem sólido amparo à nossa Constituição. A traversão do palco dá em Francisco, dá em Chico. Acho que a gente tem que se tratar com respeito aqui, permanentemente. De todos os lados, né? Dizer que uma proposta de audiência pública é canalha não é o melhor argumento, digamos. E nós aprovamos semana passada uma audiência pública sobre a questão das drogas que está colocada na PEC 45. Aliás, indago a presidência se já tem data marcada para a audiência pública da PEC 45. É óbvio que vai ser um debate de mérito sobre a política de drogas. Portanto, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, como destacou o deputado Patrus, cabe muito bem esse debate sobre a questão dos extremos climáticos, das enchentes. Inclusive, o argumento do deputado Bilinski, que é um fenômeno eminentemente natural, que não tem mão humana nisso, deve... Pati, a gente está tentando... Deve estar presente nessa audiência e nesse debate. Eu tenho argumentos bastante sólidos da ciência que falam, por exemplo, do aquecimento dos oceanos. Há 14 meses seguidos, recentemente, que tem provocado um aumento do regime de chuvas. Isso não é castigo de Deus, nem um fenômeno meramente natural. Por que o planeta está aquecendo? A gente tem que debater isso em todo canto, na Comissão de Meio Ambiente e aqui também. Nosso voto é favorável. Primeiro, como aqui está muito ditado, tem outro ditado que diz, disso cuida quem disso usa. É importante, quando você faz a coisa e faz a acusação contra a pessoa, é porque na sua realidade você está usando. Vota sim. Pelo governo, um tema, uma audiência pública agora, justamente na comissão que trata, que pode rejeitar ou aprovar qualquer projeto e pensar na sustentabilidade de toda a vida humana e garantir que as famílias coram menos risco, as medidas que têm que ser feitas para amenizar os impactos da intervenção humana na natureza. É o melhor momento. A sociedade brasileira está refletindo sobre isso. Então, essa comissão, como é a mais importante da casa, é muito pertinente fazer essa discussão técnica. Cada um toma a sua decisão política e ela é exatamente, tecnicamente, porque está na Constituição a gente discutir e debater com profundidade aquilo que deve ser legislado para evitar no futuro grandes danos ambientais maiores ou impactos como esse. Todo mundo sabe que está havendo um aquecimento global. Todo mundo sabe que nós temos que fazer uma transição energética para diminuir. Para finalizar, nós temos que fazer a transição energética para diminuir a emissão dos gases e efeitos de estufa. Isso tudo impacta na natureza. Então, é muito pertinente devido a essa comoção nacional de a gente discutir temas de como a gente agride menos o meio ambiente para garantir e salvaguardar vidas humanas. Obrigado. Todos orientaram? Minoria e oposição? Minoria orienta não, presidente. Oposição não. Está encerrada a votação? Vamos abrir o painel. Está rejeitado o requerimento por 23 votos a 17. Então, está rejeitado o requerimento de inclusão extrapauta. Aqui, a alteração proposta é nos seguintes termos. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por representação do Ministério Público, vara da infância e juventude e conselho tutelar ou o auto de infração elaborado por servidor efetivo ou agente de proteção e assinado por duas testemunhas, se possível. Então, o objetivo desse projeto é alterar o rol das pessoas que têm capacidade para dar início a esse procedimento de imposição de sanção. Então, nós somos contra esse projeto. Nós acreditamos que ele amplia de uma forma incorreta a competência para o início e não deve ser alterado na forma deste projeto. Para orientar contra a retirada de pauta, deputado Bacelar, pode ser? Senhora Presidente, senhores deputados, esse projeto é um projeto de um deputado do Partido Republicano. Não tenho nenhuma identificação ideológica com ele. É um projeto de um deputado do Partido Republicano que tem como objetivo maior mudar o termo de comissário de menores, que é o termo utilizado no antigo Código de Menores, por agente de proteção à infância e à juventude. É esse o objetivo maior do projeto. O que o deputado fala é questionável, tem procedência, mas é mérito. Isso é mérito do projeto. Nós não estamos aqui entrando no mérito do projeto. E as comissões de mérito aprovaram. O que a consultoria da casa e os técnicos alegam é que essa inclusão da vara da infância atenderia o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. E que esse princípio legitima que quanto for maior o rol de legitimados para iniciar um processo e nesse caso é processo administrativo, é infração administrativa, nós estaríamos mais próximos de concretizar o princípio da proteção integral. É um projeto que já tramitou nas comissões temáticas, que está na hora do dia. Há diversas reuniões. Então, acho que a gente tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar. Nós não podemos alterar. Ou vamos aprovar ou vamos desaprovar. Desde o ano passado, os agentes de proteção à criança e ao adolescente têm vindo constantemente do Brasil todo a esta casa. Então, chama a atenção da sociedade civil, dos agentes de proteção, que mais uma vez há uma tentativa de se barrar a votação desse projeto. Somos contra a retirada, senhora presidente. Vamos para a discussão. Solicitamos então que os deputados tomem seus lugares para ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Passamos para a orientação de bancada. Como orienta o PL? Presidente, o PL orienta sim pela retirada de pauta. Como orienta PT, PV? A frente PT, PCdoB, PV, orienta contra o requerimento de retirada de pauta. Orienta não. Porque eu considero que um dos temas mais importantes para todos nós é o tema das crianças e adolescentes. Como evitar que eles caminhem para o caminho do crime. Como colocá-los sempre no caminho do bem. E aqui a proposta é muito clara. Ela se refere a penalidades administrativas. E busca uma ação integrada do Ministério Público, da Vara da Infância e da Juventude e do Conselho Tutelar. Buscando uma ação integrada para conter eventuais excessos de jovens, mas também sempre com esse compromisso de buscar os caminhos da boa formação. Por isso nós votamos não. Como orienta União, Progressista, MDB, PSD, Republicanos, PDT... PDT não pela retirada. Pela não retirada, né? PSDB Cidadania, Podemos, PSOL Rede, Avante, PSB, Solidariedade, PRD, novo, deputado Gilson... Maioria, minoria, oposição e governo. A maioria e o governo orienta pela não retirada. Maioria e o governo não... Minoria e oposição pela retirada, presidente. Música 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 Música